Agora, corta pra mim, corta pra mim, porque eu quero falar uma coisa muito séria. O jornalismo policial brasileiro ficou mais pobre no fim de semana. O país perdeu o Marcelo Rezende, apresentador do Cidade Alerta, na TV Record. Um dos mais brilhantes comunicadores da televisão. Um cara que sempre trabalhou com alma, amor, sangue na veia, com orgulho e muita dignidade. Numa editoria quase sempre tão marginalizada pelos próprios colegas de profissão. Foram anos de uma carreira repleta de reportagens investigativas, grandes furos. E dono, gente, de um humor incomparável. Por isso, fica aqui a nossa homenagem pra quem fez história na televisão brasileira e que seguirá, sim, vivo. Vivo na nossa memória, pelo brilhantismo que sempre, sempre o distinguiu do seu trabalho. Vamos lá! Novembro de 51, começa a minha jornada. É meu amigo, faz tempo que eu tô na estrada. Na busca de um objetivo, dei o meu melhor. Já trabalhei na Globo, na Band e na Record. Mas não foram as emissoras que me fizeram ser o que sou. Eu fiz um bom trabalho, o público me consagrou. Pouca gente sabe como foi o meu início. Quase virei hippie, imagino o desperdício. Tô indo ali pro céu, depois a gente se vê. Corta pra mim, meu filho, já chegou a minha hora. Corta pra mim, meu filho, pois já tô indo embora. Eu já comprei minha missão, põe no cidade. O Marcelão vai deixar muita saudade. Com certeza, vai deixar muita saudade. Tá aí a nossa homenagem a Marcelo Rezende, que foi vítima dessa doença tão cruel. E que a gente espera e deseja sinceramente que ele esteja em um bom lugar, livre de toda dor, de todo sofrimento. Que era o que ele vinha passando aí nos últimos tempos. Seja em paz, querido Marcelo. Queijinho, você vai sentir falta. Eu vou, eu vou, eu vou sentir muita falta. Com o número um. Com as historinhas que a gente conta lá na rádio também, que a gente faz. Corta pra mim. Corta pra mim que vamos contar uma grande história. Com certeza. Ele vai deixar muita saudade. E a gente nunca vai esquecer, né, Queijinho? Nunca mesmo. Queijinho Rezende. Como é que é, Queijinho, que ele fala? Corta pra mim. Corta pra mim. Bota essa câmera aqui no foco.